Empresários em Destaque. Oferecimento. Euroconte. Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco ou mesmo para anunciar o programa, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira continua discutindo o assunto coronavírus. E para a gente começar esse programa, eu quero esclarecer que a distância entre mim e o convidado está absolutamente adequada e todos os cuidados antes de entrarmos no estúdio foram tomados. Quero dizer também, na verdade, fazer um pedido para que você que nos assiste, se puder compartilhar essa entrevista, para que o maior número de pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque, afinal de contas, a guerra contra o Covid-19 é uma batalha de todos e nós precisamos vencê-la o quanto antes. E hoje, para discutir esse assunto, que inclusive você que nos assiste também poderá enviar perguntas durante a nossa transmissão ao vivo, sempre que desejar, para discutir o isolamento social durante esse período de quarentena, nós convidamos o psicólogo clínico, coordenador do curso de Psicologia e professor universitário, Wagner Teodoro Bento, a quem eu agradeço desde já apresento. Obrigado, Wagner. Seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Igualmente, agradeço o convite. É um prazer estar aqui e tentar transmitir um pouquinho dos fundamentos para lidar com esse momento tão delicado para todos. Maravilha. Wagner, eu quero começar aqui a nossa conversa. Vamos começar do início. Eu quero que você primeiro conceitue isolamento social e como esse isolamento social impacta na vida do sujeito. O isolamento social, por si só, ele é visto, numa grande maioria das vezes, dentro de contextos já patológicos, dentro de contextos de uma doença, como, por exemplo, a depressão. Alguns episódios de ansiedade também trazem o isolamento como característica. Então, o isolamento social não é natural do ser humano. O ser humano é um indivíduo sociável. Essa busca, essa tentativa de conexão com o outro, essa transferência contínua. A gente sabe que, culturalmente, o brasileiro por si só é mais afetivo, mais comunicativo, nessa tentativa de se manter conectado ao outro. Inevitavelmente, isso traz impactos fundamentais e a grande preocupação, nesse momento, é a atenção para que contextos patológicos não surjam em meio à dificuldade por si só. Ela já é uma dificuldade, uma condição atípica que ninguém sabe lidar. A gente não é uma coisa que a gente consegue lidar com, ah, vou pegar alguém mais zéria com experiência que possa nos ensinar isso, nos ensinar a passar isso. Não. A gente não tem ninguém com referência desse momento, dessa situação. Eu acho que lidar com a humildade de que todos estamos na mesma situação é o ponto principal para esse momento. Ô Wagner, você traz um elemento aqui muito importante que eu faço questão de aprofundar. O fato do ser humano ser constituído para o outro, ou seja, para viver em coletividade, inclusive tendo como, eu acho que o grande legado da existência é o legado da troca. Esses elementos que, essencialmente, são tão positivos para o ser humano, nesse momento, eles são elementos que, de alguma forma, atrapalham o isolamento social? Inevitavelmente, não é um atrapalha, mas tem que ser reinventado a forma de fazê-lo. Sim. É um dos grandes desafios, como, por exemplo, a comunicação. Ela saiu de alguns elementos que eram antes só presencial, com desenvolvimento tecnológico. A gente teve um boom de comunicação via telefone, vamos falar ali nos anos 80 e 90. E, hoje em dia, é via digital, é via aplicativo da qual a gente manda mensagem. Talvez a gente tenha que voltar aos modelos anteriores. Ah, presencial não pode, mas tem que estar uma comunicação ou visual, porque o aplicativo também permite isso. Permita que o outro me veja, me veja expressando o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E uma conversa que pode durar muito mais do que esperado, até mesmo muito mais do que seria dentro de um contexto presencial. Quer dizer que a gente pode encontrar, da forma com que a gente está nesse momento, ainda sem encontrar uma nova maneira de interagir com qualidade. Esse é o grande desafio nosso. Quero só registrar aqui, Wagner, chegou a primeira manifestação aqui, de Maria Ângela Gava Ferreira Rodrigues, dizendo que está assistindo. Obrigado, Maria Ângela, pela audiência. O Wagner, ainda nessa questão do isolamento social e dessa necessidade que o sujeito tem de se encontrar com o outro, de trocar com o outro, porém eu queria que você comentasse aqui, dados do Datafolha, que foram publicados recentemente, que deram conta aí que 76% da população é favorável à continuidade do isolamento social. Aí eu pergunto, mesmo sendo difícil e porque dá muita vontade de querer encontrar com as pessoas, especialmente aquelas que a gente ama, as pessoas estão conscientes desse desafio e estão, de alguma forma, como você disse, vou usar uma palavra sua agora, se reinventando nas relações humanas? A consciência imediata é uma das etapas, porque a gente tem que entender que esse episódio de quarentena, de isolamento, ele vem sendo sentido pelas pessoas como uma perda, o que a gente não pode deixar enfraquecer a ideia do porquê desse isolamento. O isolamento tem toda a preocupação de não disseminar, não acelerar a contaminação de um vírus desconhecido até então nesse espectro. A gente sabe que ele já existia em outras situações, mas inevitavelmente nessa condição que a gente está vivenciando, não. Na proliferação, nessa velocidade, nessa condição de trazer patologias a pessoas que podem estar perto. Não existe uma perda aceitável. O desafio das pessoas quando concordam, né? Ah, eu concordo. Vai ter sim impactos. Vai ser inevitável esses impactos. Ao nosso modelo social, não é a questão somente financeira. Ao nosso modelo social vigente, vai ter impacto sim. Vamos ter que reinventar, vamos ter que rever a questão de produtividade, a questão de interação. Vamos ter que fazer uma revisão e tentar tirar realmente desse momento. aprendizado se pode ser usado para depois dessa etapa, né? Porque com certeza esse momento vai passar, né? E trabalhar em cima desse ponto, né? De que quanto tempo vai durar, né? Não adianta eu acreditar que não, vou fazer apenas uma semana. Se uma semana não aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém perto, eu volto. A rotina é normal. Não, gente. A atenção é por mais tempo. E a gente vai estar atento aí a todas as demandas, né? Do Ministério da Saúde em relação a isso, né? Vamos acompanhar bem de perto essas informações sem deixar ser bombardeado pela negatividade, né? Da situação. Ô Wagner, quando você fala, você faz menção à configuração desse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, você está querendo de alguma forma dizer que ela trouxe uma configuração de proximidade? Ou seja, é o sujeito que mora comigo, que convive comigo, que pode a qualquer momento ser contaminado e perder a vida. É disso que você está falando? De certa forma, sim, né? Esse senso da proximidade, na grande maioria, né? Quando a gente lida com a ênfase da preocupação, né? Ah, eu sou jovem, não devo me preocupar porque dizem que o público-alvo não é esse, né? Não, inevitavelmente o público-alvo é todas as pessoas acometidas por alguma patologia, né? E se a gente colocar ali hipertenso, diabético, questões de insuficiência respiratória, a gente tem praticamente quase toda a população com algum dessas características, nem se for uma obesidade pré-disposta ali a se desenvolver. Então merece, sim, atenção. A quarentena, o se resguardar, está linkado diretamente à segurança desse próximo, que é um dos elementos base. Quando a gente fala de emoção, né? Quando eu falo da estrutura, é essa questão do medo, né? Do nojo, que o nojo se aplicou hoje a um elemento de que, ah, eu sujei aqui, eu vou limpar com álcool, né? Nosso procedimento, você conhece ali, sem o toque, sem a proximidade, sem ter aquele abraço rotineiro de uma expressão básica de contato pessoal, mas mudou. Ah, eu não vou mais tocar em você, porque nesse momento não é adequado. Se eu tossir, vou fazer as medidas de segurança, colocar o braço ali para impedir. Inevitavelmente, sim, é diretamente relacionado ao bem-estar, não somente nosso, mas ao outro. Que uma vez a gente fala que há um bom tempo as pessoas estavam quase que se condicionando a não se preocupar com o outro. E agora passou a ter que valorizar novamente isso, né? O outro é, sim, importante. Porque nenhuma perda é aceitável, né? Principalmente, ah, é uma margem pequena, mas se for a minha margem, vira 100%. Se for alguém que eu amo, a minha dor é 100% integral. Wagner, você traz elementos interessantes. Eu queria fazer duas perguntas em cima desse seu discurso. A primeira é, se existe um tempo suportável em termos de quarentena. Quanto tempo, na média, ou existem configurações diferentes para o ser humano, para que ele possa suportar esse distanciamento em relação ao outro. E segundo o seguinte, esse vai ser o grande aprendizado, depois de toda essa fase, quando ela realmente passar, e eu espero que isso seja logo, esse será o aprendizado de entender o outro como alguém que realmente merece respeito, e, inclusive, merece ser amado. Né? Ou, quando você fala de um tempo, se existe um tempo a ser dado, né? Isso. Como suportado, não existe. A gente é adaptável, né? As condições das quais a nossa própria sobrevivência prova isso, né? Que a gente teve que se adaptar por vários momentos históricos, né? Se a gente pegar todas as etapas da história da humanidade, a gente vai ter momentos de guerra, momentos de outras pandemias, né? A gente vai ter vários momentos que, inevitavelmente, a prova de que a gente está aqui é que passou. Né? Então, não tem um tempo que a gente falhar, o máximo que não. Não, a gente é adaptável. E dada uma condição de que esse momento mostra um isolamento não opcional, né? Ah, não, eu quero lutar porque eu acho correto a abertura do meu comércio e tudo mais, né? Mas e o risco, né? Ninguém está errado. Aquele que está preocupado em manter a economia funcionando, ele está certo. Aquele que está preocupado com a saúde também está certo. Esse é um grande ponto a lidar. Porque se eu gastar energia com o intuito de me confrontar ou disputar ou brigar, energia mal gasta. Eu acho que ela pode ser melhor canalizada com demandas positivas. Porque quando eu falo de emoções, por exemplo, eu tenho a felicidade como uma ênfase que pode ser compartilhada e vivenciada de maneira mais plena, mais harmônica. Porque às vezes não é um problema com o meu familiar, mas a minha energia gasta para brigar com alguém que nem está na minha frente, seja virtualmente, nos recursos atuais. Isso amarga um pouco as relações. Tentar minimizar é o propósito. A conexão das pessoas com a interação interpessoal, eu preciso de. Então, vai ter que se reinventar sim. Nesse momento, sim. Ah, não quero. Eu quero manter. É risco. Um risco que, inevitavelmente, ninguém está disposto a pagar. Não é aquele que está pensando na economia, aquele que está pensando na saúde. Ninguém está disposto a pagar. Estamos todos na mesma situação. Wagner, antes da gente continuar, quero registrar aqui duas participações. Verônica Pereira dizendo que está assistindo e dizendo que você anota mil ou dez mil. Eu acho que é mil. Obrigado, Verônica. E a Ivanete Duarte dizendo que legal, o assunto muito produtivo. Obrigado, Ivanete e a Verônica pela participação. O Wagner, eu queria trazer aqui, nessa nossa conversa, um elemento que a gente percebe que tem crescido muito nos últimos dias, que é o elemento da espiritualidade. E eu não estou falando de religião, estou falando de acesso ao transcendente. Como é que você, enquanto psicólogo, entende essa situação do ponto de vista do benefício? Como é que a espiritualidade, nesse momento, pode contribuir para que a situação da quarentena, que a situação do isolamento possa ser amenizada? Por si só, a espiritualidade surge como complemento no entendimento da sua existência. Ela sempre surgiu com esse intuito de dar amparo, seja para o que eu vivencio hoje, seja para o que existe em um pós-vida. Todas as linhas religiosas trabalham o amparo a isso. E, de verdade, como profissional, é nota dez. Qualquer conexão, aquilo que lhe faz bem. Não é cabível de certo ou errado também, nesse ponto de vista. Não existe uma base religiosa certa. Se ela te conforta, ela está cumprindo aquela proposta dela. Ela tem que, sim, fazer parte dos seus dias, porque ela te conforta, te dá estrutura para lidar com essa situação adversa. É difícil para todos, mas se você tem aonde se apegar com base religiosa, é positivo. Às vezes, a própria base religiosa, ela fundamenta algumas etapas do que eu sinto, do que eu penso. E aí, inclusive, a questão mais otimista. Eu vou ter que criar um condicionamento a entender que essa etapa vai passar. É otimismo, mas a base religiosa também nos ensina a ter fé. Então, inevitavelmente, a fé, a crença, ela vem de maneira positiva a dar amparo e suporte nesse momento sim. Wagner, ainda no ponto de vista da religião, você acredita que esse período vai nos ensinar a nos relacionarmos melhor, inclusive do ponto de vista, agora, da religiosidade, no sentido de que, nesse momento, a religiosidade de cada um, na sua perspectiva, foi elemento absolutamente fundamental para que a gente pudesse passar por esse momento. Você acha que as pessoas vão passar a respeitar mais a religião do outro, exatamente porque a gente aprendeu, nesse momento, que ela é importante? A gente sabe que esse é o ponto ideal. Esse, realmente, desde sempre, deveria ser o objetivo da humanidade, viver em paz, viver em harmonia. Dentro da prioridade que ela apresenta. Sim, a harmonia em relação ao que o outro pode estar fazendo, do que seja bom para ele. A espiritualidade, né? A gente também está indo para um outro viés, que novas formas de procurar se conectar às bases religiosas. Eu tenho acompanhado as redes sociais, nas redes sociais a gente visualiza pessoas, às vezes, assistindo em dispositivos eletrônicos, ou até mesmo, né, gastando mais tempo dedicado à fé em ler mais os documentos que fundamentam a sua base religiosa. Eu vejo, sim, uma possibilidade de amadurecimento, né, mas sempre a gente sabe que inevitavelmente depende daquilo que lhe é de interesse de cada um. Vai ser uma luta, tá, com a família em casa, vai ser uma luta. Ainda mais quando a base religiosa ela é fundamental para mim e para o outro ao lado, não é a mesma base ou é uma outra base, né, mas vai ter que ser entendido que tem que ter espaço para todos, né, e às vezes dentro da própria casa, né, vivencia esses conflitos que inevitavelmente, esse período aqui, ele vai ter que amadurecer, porque a gente sabe que grande parte dos tempos religiosos estão fechados, porque é uma condição de risco. Então as pessoas estão tendo que procurar a sua base religiosa, a sua crença, dentro do próprio ambiente doméstico. Então eu acredito sim que pode amadurecer o respeito, o senso de respeito. Para com a religião do outro. Para com o outro, com certeza. Tá. Bom, aqui nós estamos recebendo aqui, o Wagner, uma pergunta do Murilo Duarte. Ele está dizendo o seguinte, na sua visão, qual seria a principal mudança após esse período? Eu acho que ele deve estar fazendo referência ao comportamento humano. Sim, né? A principal mudança para esse momento, né, é justamente o reconhecimento do valor à vida. Sempre foi valioso, nunca foi questionado, mas na nossa rotina, a gente deixa às vezes isso como secundário, ou não necessário de demonstrar, de interagir com isso. Eu acho que esse senso de que o valor à vida é importante, todos estão pensando em vida. Eu acho extremamente positivo a pessoa que pensa na economia, como que as pessoas vão se alimentar, positivo também. A pessoa que fala, não, não quero sair porque eu posso afetar alguém que eu amo, dom também. Ah, meu filho tem asma, ele é um público de risco, eu não posso me expor. E realmente, a rotina padrão nos distancia um pouco, às vezes, de preocupações básicas. É o sentar à mesa e às vezes perguntar como foi seu dia, que se torna uma prática que retorna à vida das pessoas. O como foi seu dia não é uma pergunta coloquial que eu pergunto sem querer saber. E se uma interação de como foi seu dia, com que qualidade foi vivenciado o dia de hoje. Eu acredito que é uma das principais mudanças a serem trabalhadas, o convívio e a preocupação com o outro. Ah, interessante, Wagner. Estamos recebendo aqui uma pergunta do William Henrique, ele faz referência aí à sua profissão e aos seus colegas psicólogos, né? Como é que você vê a importância do psicólogo nesse momento de pandemia? A gente até tinha tido o prazer de tocar nesse assunto um pouquinho, né? Numa conversa à parte. Mas justamente o profissional, ele surge, né? Com, nesse momento, evidência, né? A gente toma evidência uma situação de preocupação e cuidado, né? O profissional, inevitavelmente, a gente está procurando meios de manter os atendimentos que já vinham sendo administrados. Então, a grande maioria está tendo cuidado em iniciar os novos atendimentos porque se torna uma nova situação emergencial para esse momento. Olha, eu estou procurando porque eu estou vivenciando algo agora, né? E aqueles que a gente já estava em acompanhamento, na grande maioria, a gente tem tentado dar continuidade, né? De alguma forma, entrar em contato com as pessoas para manter aquele ambiente que ele construiu, que ele foi tão importante antes dessa condição de pandemia e é importante agora. E algumas pessoas estão realmente quebrando paradigmas, preconceitos pessoais sobre a profissão e vendo que talvez agora, nessa situação, ele vê a importância do profissional. Eu vejo com grande valia, né? A atuação de profissionais se dispondo a prestação de serviço, se dispondo a opções, né? Ah, vou online, vou ligar para o meu cliente, vou tentar interagir com ele. Algumas condições emergenciais que ainda tentam fazer dessa forma com que a gente está fazendo, mantendo o distanciamento que não era comum dentro do setting, né? Mas oferecendo para ele uma condição segura, porque a gente sabe que não pode estar entrando em contato com o Massas, então mudou a configuração da prestação do serviço. Mas a gente também tem visto um trabalho significativo dos profissionais e da comunidade, né? Entendendo o lado profissional, procurando, eu tenho visto, acompanhado alguns companheiros de trabalho que têm redes sociais, é um boom na procura de informação sobre o assunto, quer dizer que realmente, talvez nesse momento está sinalizando que o profissional, ele vai sim surgir para me dar apoio nessa situação. O profissional realmente, o respeito à nossa profissão, ele deveria existir desde sempre, né? Desde sempre. Porém, a gente sabe que ainda estamos conquistando, quebrando preconceitos, existente há centenas de anos, e o profissional, na hora que ele se mostra à disposição das pessoas, a gente está chegando onde alguns momentos em condições rotineiras a gente não chegaria. Isso realmente, para mim, me chama muita atenção e dou os parabéns aos profissionais da área, que estão aí fazendo, de certa forma, da tripa ao coração para prestar o serviço que é tão importante nesse momento. Maravilha. Nós vamos agora para o nosso rápido intervalo, na sequência, a gente volta conversando com o Wagner Teodoro Bento sobre esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo. Só um minutinho, a gente já volta. Se você é empresário, não tem tempo e tem dificuldade ao acesso às informações contábeis, se as preocupações são relacionadas à contabilidade, riscos fiscais e tributários, deixe especialistas fazerem isso por você. Na Etecom Contabilidade, você encontra serviços que atendem às suas necessidades. Em um mercado cada vez mais competitivo, o empresário precisa de tempo para pensar o seu negócio, buscar novos mercados, e fidelizar clientes. Uma empresa de contabilidade deve ser sinônimo de confiabilidade, tendo como pontos-chave competência e responsabilidade no desenvolvimento do seu trabalho. A era digital e o avanço da tecnologia na contabilidade possibilitam acompanhamento em tempo real das alterações da legislação. A Etecom acompanha as transformações e seus impactos no meio empresarial. Para isso, mantém parcerias apoiadas no conhecimento, confiança e know-how. Desde 1978, contabiliza o sucesso dos empreendedores que confiam em serviços executados com a inovação que a própria atividade exige. Investimentos constantes em tecnologia de ponta fazem da Etecom uma empresa diferenciada na execução de serviços com qualidade comprovada, eficácia e ética. Com o certificado ISO 9001-2015, é uma das poucas empresas de contabilidade a conquistar o CSI, Certificado de Segurança da Informação. O atendimento às necessidades das empresas, em conformidade com as legislações fiscais e tributárias, promove oportunidades para que os profissionais estejam aptos a executarem seus serviços dentro das normas legais, participando de treinamentos internos e externos. Sua política de qualidade visa atender aos requisitos das normas legais e dos clientes, prestando serviços buscando melhoria contínua e eficácia do sistema de gestão da qualidade. Ética, profissionalismo, integridade e transparência, contando com profissionais com reconhecer a capacidade técnica a Etecom Contabilidade oferece a tranquilidade que o empreendedor precisa para gerir os seus negócios. Etecom Contabilidade. Para nós, cada cliente é único, exclusivo como você. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque que nessa semana aqui discute o isolamento social. Então, novamente, peço, se você puder compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais para que o maior número de pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Afinal de contas, é um momento realmente bastante difícil e nós aqui temos que dar a nossa contribuição e por isso estamos convocando e convidando profissionais que estão falando sobre este assunto durante este período realmente difícil que nós estamos vivendo. Wagner, mas eu quero dar um pouco continuidade agora num assunto que você praticamente finalizou o primeiro bloco e eu queria saber de você, Wagner, essas pequenas iniciativas que nós estamos observando de pessoas que têm uma relação de preocupação com o outro e eu estou falando da sobrevivência básica. A gente vê pessoas que estão deixando sacolas de alimento, pessoas que estão se prontificando no sentido de ir comprar alimento para as pessoas que estão na situação de risco. Essas pequenas manifestações que elas estão sendo pulverizadas e você deve estar observando isso também. No seu entendimento já é o início do aprendizado da reconfiguração das relações humanas que o COVID-19 trouxe para nós? Inevitavelmente de certa forma sim, porque a gente está vendo que a preocupação ela tem sido maior porque o potencial vamos levar em questão a exemplo as pessoas moradoras de rua tem menos gente na rua tem menos pessoas para que seja oferecido possibilidades ali na interação eu preciso de uma ajuda tem menos pessoas então as pessoas tendem a vivenciar situações mais críticas os movimentos sociais que vinculam esse cuidado e atenção eles se veem necessitados a pedir mais ajuda inevitavelmente talvez as pessoas hoje nessa configuração pandêmica elas estão mais dispostas a ouvir entender o que o outro faz talvez nessa condição atual a gente consiga fazer ouvir aquele que talvez passava batido ah não ele não pede para mim ele vai pedir para o outro o outro ajuda o exercício da empatia Wagner sim a empatia é um termo que às vezes é levado no pé da letra pega o dicionário lá é eu me colocar no lugar do outro mas ele é muito mais que isso a empatia é a vivência a experiência de que você ofereça uma certa compreensão do que o outro está vivenciando não é uma troca de papéis apenas é sim imaginar aquela situação e quais as dificuldades dela e esse momento de pandemia tem dado bastante atenção e destaque até mesmo como você falou às vezes pessoa que rotineiramente não era hábito dela talvez ela está começando a se configurar para oferecer oportunidade e possibilidades para aqueles que não tem tanta possibilidade quanto ele nesse momento interessante isso Wagner está chegando aqui uma pergunta da Ariadne Pereira ela está dizendo o seguinte Wagner como podemos ajudar os idosos a ficarem em casa com maior tranquilidade seguramente do ponto de vista psicológico sim nesse momento o convívio como a gente falou talvez às vezes adaptar e aprender a lidar com o dentro de casa porque a criança que está em casa é o idoso que está em casa e é o adulto que também está em casa as três societárias ali o adulto produtivo na grande maioria das vezes talvez está em home office e o idoso também tinha a rotina dele trazer para eles a base de conhecimento e informação eles são o público de risco é aqueles que a gente tem aí como preocupação maior principalmente se for acometido por alguma patologia tem mais risco ainda então a tentativa de conscientizar e a interação com qualidade com os mesmos é extremamente importante como eu falei terminei uma determinada das perguntas sua o perguntar como está porque o isolamento em alguns casos de idosos já é vivenciado antes da pandemia na rotina de que as crianças saem cedo estudam um período integral os adultos trabalham das sete oito horas da manhã até seis horas da tarde e com quem esse idoso fica às vezes ele vai interagir numa praça às vezes ele vai fazer pequenos compromissos vou pagar uma conta vou articular o meu dia e hoje a gente está falando para ele não, não vai fique em casa e vai ser um dos grandes e principais desafios lidar com essas pessoas mais velhas de que a rotina dele mudou e ele tem muito para viver ainda muitos outros momentos para ser consumido e por isso da necessidade de preservação e cuidado idinha no mercado de manhã aquela rotina de manhã vou no mercado vou fazer as compras tentar preservar se não é tão necessário se alguém pode fazê-lo tentar compensar porque a segurança dele porque o indivíduo é importante o valor que tem eu brinco com a termologia é o mesmo que eu falo para os meus alunos nossos bons velhinhos a tentativa de uma relação saudável somos diferentes? com certeza a gente os nossos filhos são diferentes de nós nossos pais são diferentes de nós mas na tentativa de trazer todas as demandas mais positivas possíveis em que a gente é igual? às vezes a gente se apega muito nos desconfortos e deixando de lado o que deveria ser confortável o que é semelhante porque quem me ensinou a viver é a minha base é o meu bom velhinho que me ensinou a lidar com as coisas como eu lido hoje e com certeza a falta daqueles que já vivenciam isso prova bastante quanto seria bom ter para cuidar agora e por isso a gente tem que preservar tentar protegê-los de uma situação que às vezes até mesmo a princípio é um desafio mostrar para ele que ele está em risco Wagner você traz um elemento interessante que eu não tenho como não te fazer uma pergunta nesse momento a valorização dos mais velhos após pandemia no seu entendimento porque nós estamos vivendo uma a possibilidade da perda sim e que ela é absolutamente real e por isso a gente está tão antenado e por isso que você está aqui e por isso nós estamos fazendo todo esse trabalho você acha que haverá também uma reconfiguração nesse sentido? A gente sempre lida com o potencial de existir sim a possibilidade significativa porque as pessoas pararam para ver o que já era comum a gente fala a perda sempre fez parte da nossa vida o que a gente vivencia como possibilidade todos os dias que acordamos é a perda só que automaticamente existe um estímulo um impulso de vida que leva a gente a lidar com a vida ninguém sua inconsciência um ano atrás traria para a gente uma profecia desse momento mas a perda o luto o distanciamento ele sempre aconteceu todos os dias que eu fui trabalhar eu tenho que lidar com a melhor forma possível a interação com qualidade no tempo que eu tenho porque hoje a nossa nossa relação aqui hoje o que eu tenho é o agora porque amanhã é incerto para mim também por ele e outras questões a aceitação dessa transição e as vezes a tentativa de trazer qualidade para essa relação os mais velhos eles sempre são a nossa base eles foram quando você nasceu você era algo pequeno frágil cuidado por ele o que ele fez parte da sua criação por mais instante ele estava trabalhando tentando trazer os subsídios para que você tivesse uma vida com possibilidades diferentes da dele na grande maioria das vezes as estruturas de vínculo com o idoso é sempre um grande desafio ele sempre tem a nos ensinar e nem sempre é a forma correta de acessar o dispositivo eletrônico nem sempre é o aprendizado filosófico às vezes é o aprendizado do que ele aprendeu com toda a história dele com todos os tropeços com todos os acertos é a possibilidade de se relacionar melhor sempre é possibilidade a gente não consegue trazer isso como regra que todos vão valorizar mas significativamente às vezes a gente entra em movimento de que pessoas que não em condições normais não entrariam em contato com esses idosos com o olhar mais maduro mas talvez agora nessa situação eles passem a então sim potencialmente ampliamos aí as possibilidades de que nessa relação com os mais velhos seja amadurecido e trazido condições melhores do que existentes anteriormente da pandemia Wagner eu quero discutir uma questão aqui porém antes eu quero deixar o recado aqui você que chegou agora se quiser encaminhar uma pergunta para o Wagner enquanto estivermos aqui ao vivo nessa transmissão fique absolutamente à vontade eu quero discutir aqui uma questão Wagner que no meu entendimento está sendo um momento muito interessante que tem relação com as manifestações artísticas a gente vê essa cena essas cenas serem repetidas no Brasil na Europa em vários lugares do mundo quando artistas estão colocando a sua arte à disposição do outro eu queria que você aproveitasse além desse contexto inclusive eu quero colocar aqui na pergunta uma concepção de Nietzsche referente a isso que eu queria que você colocasse tudo isso junto e respondesse a questão Nietzsche traz a seguinte afirmação sobre a arte ele vai dizer assim a arte existe para que a realidade não nos destrua como é que você compreende a fala do Nietzsche perante essa realidade que você está acompanhando ela é fundamental uma das etapas para a gente trabalhar como passar esse momento que a gente está vivenciando é às vezes deixar despertar prazeres e em algumas pessoas os prazeres às vezes estão na arte na expressão artística e toda expressão artística ela vem de alguma referência quando os artistas trazem para as pessoas de forma às vezes gratuita interativa online o trabalho dele ele está inspirando porque dificilmente a gente vê um trabalho artístico sem uma base de inspiração isso é necessário sim quando o Nietzsche traz pra gente essa compreensão da realidade realmente a gente pode colorir a gente pode colorir não somente o nosso dia mas como os nossos ideais a serem alcançados a arte é uma forma de expressão é um talento que alguns afloram quase como um dom e outros desenvolvem e eu digo mais aquele que trabalha pra se desenvolver às vezes consegue chegar tão longe quanto aquele que tem o dom então eu acho que pra esse momento as bases de inspiração oferecidas até mesmo por artistas que tentam alcançar as pessoas de uma nova forma online interativa eles estão de parabéns porque realmente às vezes ali a gente desenvolve um desejo de por exemplo tocar violão o desejo de pintar o desejo de expressar de fazer artesanato e tudo mais e às vezes grande parte das pessoas desconsideram isso porque na fase infantil quando a gente pergunta o que você quer ser pouquíssimas pessoas crianças são sérias eu quero ser alguém com a rigidez profissional que exige determinada função diretor de empresa e tudo mais mas as crianças são lúdicas são fantasiosas e são divertidas na grande maioria ela pensa em algo pra vida dela que seria divertido também e na vida adulta às vezes a gente deixa isso desvilado e essa expressão artística toca um pouquinho nesse sentido vamos colorir um pouco a nossa realidade da potencialidade da esperança realmente experimentar algo novo algo que talvez eu sempre quis e tinha guardado na gaveta pra depois pra um outro momento da vida porque depois dessa etapa a gente vai ter que tirar algum aprendizado cada um vai ter a sua análise de como foi essa etapa eu quis me aperfeiçoar seja em algo que me é prazeroso o que me é necessário eu tenho que aprender o inglês pra uma nova questão de trabalho trabalhos vão existir de uma forma diferente vão existir a gente anseia tem medo do quadro de crise que seja influenciado pela pandemia mas inevitavelmente a gente tem que pensar em movimento a crise passando o que eu vou fazer eu acho que quando a gente fala de arte é um pouquinho disso deixa-se expressar ali a sua emoção o seu sentimento tenta ver que cor que tem e se hoje tomou um tom acinzentado avisa amanhã seja mais colorido então é oportunidade sempre Wagner eu quero você tocou numa questão que eu vou complementar eu quero falar um pouquinho das questões socioeconômicas a que ponto elas podem contribuir para que exista o aumento dessa ansiedade social neste momento porque a priori eu vejo que não falo isso aqui com nenhuma base científica mas o que a gente percebe pelas nossas percepções individuais que existe sim o medo da contaminação porém existe já ali logo do lado o medo da questão da subsistência como é que a gente pode trabalhar com isso Wagner a gente está vendo hoje medidas nunca prevenciadas em nenhum momento da nossa história medidas governamentais em relação a amparo tentativa de dar situações de possível conforto para esse momento a gente inevitavelmente está habituada a ser produtivo algumas pessoas estão se vendo não podendo ser produtivas não podendo estar economicamente ativo e realmente com medo a gente viu medidas bancárias também que incrivelmente elas trazem um certo conforto o adiamento do meu financiamento imobiliário por dois meses só de pensar nesses pequenos movimentos mostra tanto o tamanho da atenção e preocupação com o momento mas também mostra o quanto estão de certa forma preocupados em dar subsídios para a pessoa ter uma certa segurança a insegurança desse momento como eu falei nenhuma faixa etária consegue dar para a gente uma forma de passar essa etapa ninguém tem ou vivenciou algo assim para falar não gente fica tranquilo ou se desespere ninguém passou por isso que a crise está aí esboçada como sequela desse momento é quase que inevitável mas inevitavelmente também são as possibilidades que vem em seguida a gente vai ter possibilidades cultivar esse otimismo para a próxima fase não deixar realmente o amargor desse medo tomar conta porque senão a gente encontra assim num quadro patológico a gente adoece e junto tem o coronavírus que é o medo de ficar doente ter uma condição de contaminação de pessoas queridas ou até mesmo vir a perder a vida mas também tem as outras questões de saúde que devem ser dada devida atenção é o idoso que deve ser olhado com atenção que a condição de quarentena não é favorável para ele é a criança que também não é favorável para ela a gente a criança está acostumada a ir para a escola interagir com 20, 30, 40 crianças cada dia ele brincava com um amiguinho ele também não está acostumado a ficar em casa e o adulto o moral da história todos precisamos ter atenção uns aos outros porque o outro não está legal vamos tentar interagir com qualidade trazer um conforto para ele o conforto dele também é o seu conforto a segurança dele é a sua segurança nesse momento que envolve questões econômicas inevitavelmente eu acho que uma frase de slogan da instituição estamos juntos de verdade pode contar comigo é o estar ao lado não somente no sentido literal daquele que a gente lê está comigo mas está comigo aonde quero que você esteja comigo ao lado mesmo de que se eu titubear ter um momento de desesperança você me ajude a entender ou visualizar esperança eu acho que essa questão é uma das principais quando a gente fala também de economia otimismo se eu não lidar com o otimismo inevitavelmente eu começo a amargar os meus dias e tornar essa etapa dure o tempo que for necessário mais sofrida ah não a gente vai tentar fazer com que dê certo inevitavelmente a gente está vendo medidas diárias em relação a questões econômicas auxílios é a questão de vamos congelar parcelas imobiliárias são medidas que estão sendo tomadas de acordo com a situação e outras medidas vão vir essas não são todas as medidas outras medidas vão ter que ser tomadas em relação a isso para que realmente as pessoas ainda não tenham dentro da crise qualidade de vida para poder passar por ela porque se eu entrar em um looping de perdas e realmente todo mundo se endividar e se amargar e não conseguir mais ter o alimento a mesa não tenho mais a quem cobrar também eu acho que as questões econômicas também vão ser dadas a devida atenção conforme for desenvolvendo esse momento não tem como a gente falar como que vai ser ir lá e dar o enredo do final porque a gente inevitavelmente está aprendendo dia a dia e cada dia aparece uma nova demanda de necessidades Wagner eu quero colocar uma questão aqui que você traz de forma contextual mas eu queria que você olhasse sobre o ponto de vista da psique humana às vezes a gente observa um discurso que não é convergente entre ações governamentais e comunidade científica como é que o sujeito pode receber isso e tentar manter-se equilibrado porque no meu entendimento nós estamos falando de elementos que estão diretamente relacionados com a liderança seja ela política seja ela científica e aí eu queria saber Wagner como é que a gente pode trabalhar com essa questão né quando você usa o termo liderança ele é pontual né a gente tem que tomar os devidos cuidados para que as lideranças não conflitam com os nossos erros né inevitavelmente a ciência ela está demonstrando e colocando em prática todo o seu conhecimento é a hora que a gente vê os cientistas trabalhando até mesmo de maneira gratuita em alguns casos que as universidades estão abrindo as portas para poder fazer testagem né que ah não estão se adaptando para a produção de álcool gel e tudo mais né o científico político também tentando entender como lidar melhor com a situação ou na concepção dele entender como afetar no mínimo possível no que é estruturalmente a gente tem sempre que levar em questão né o ponto de vista que cada elemento desses dois né sinalizada por você cada um ele trabalha com uma ênfase e preocupação ambos né tem que ser a vida né nesse momento tem que ser a vida né mas inevitavelmente um tem maior ênfase na preocupação em questões econômicas né e o outro tem maior ênfase na preservação da vida e todas as possibilidades que a ciência dá como respaldo o alinhamento dessas duas coisas né as duas coisas tem que tentar se alinhar e quando a gente alcançar esse momento a gente passa por essa situação com menor conflito porque inevitavelmente a gente lida com consequências quando elas são opostas uma acredita na demanda do isolamento a outra não né uma mostra que o isolamento vai ser positivo a outra mostra que vai ser negativo o alinhamento dos dois a gente vê isso por exemplo em outros países que o surto já está em outro momento né que a gente vê realmente o alinhamento dessas etapas inevitavelmente foi na pior forma possível alcançado isso foi quando evidencia que talvez uma das partes estivesse mais com a razão de certa forma é o caso de Espanha é o caso de Itália que quando a gente entra em xeque né a gente vê estruturas políticas né se desculpando né com certeza a gente espera que isso não chegue na mesma proporção aqui né de verdade eu acho que ambos os lados nenhum quer lidar com perdas nem o científico nem o político né mas a ênfase de cada um ela sempre é bem mais sensível né a uma preocupação mais econômica uma preocupação mais humanitária né eu acho que o alinhamento é a tentativa de alcançar de que os dois de certa forma estejam certos a gente tem que tentar trazer o menor dano que é aquilo que eu mencionei em um outro momento também que não é aceitável nenhuma margem nenhuma vida deveria ser aceitável a perda ninguém né um adeus um uma despedida prematura né que poderia ser evitada se pode ser evitada então deve ser preservada e esse alinhamento eu acredito com o desenvolver do tempo né diante dessa pandemia todos estão tentando se encontrar ali um ponto de equilíbrio eu vejo também na política uma tentativa de um ponto de equilíbrio eu vejo na ciência né a ciência ela tem um respaldo todo do seu estudo né fundamental que mostra o ciclo do vírus que mostra momentos né a serem dados mais atenção e medidas como essa que a gente tomou hoje aqui de distanciamento de higienização né que é oferecido pra gente como um respaldo né pra que não seja vivenciado o sofrimento né a sua medida eu acho que as duas forças aí no devido alinhamento elas vão trabalhar em pró a vida na hora que a gente atingir esse momento eu acho que diminui inclusive os conflitos sociais né de não é partidário no sentido de partido mas no sentido de lados né não é pra ser inimigos né ambos que estão pensando na vida aí eu penso na vida mais voltada à questão econômica eu penso na vida em sua essência base não é pra ser inimigo gente é vida então a gente tem que tentar realmente interagir com esses dois elementos a demanda chega numa velocidade surreal porque a gente também nunca vivenciou a experiência de ter tanta comunicação né a gente pega a gripe espanhola por exemplo nem a comunicação não era dessa forma com que é vivenciada hoje hoje é muito rápido né a gente tem influências que são forjadas que são inventadas tem condições que são reais mas tudo muito rápido são números atualizados a todo tempo são entrevistas dadas né por pessoas com cunho de importância social e político né tudo muito rápido né a comunicação vai ser tomada tal medida ela alcança um raio muito maior de pessoas ali eu acho que essa interação da comunicação e a forma com que interpretá-la vai ser um dos grandes desafios pra esse momento porque a gente é bombardeado por informação e às vezes não dá nem tempo da gente contextualizar a veracidade da informação entendi maravilha o Wagner você sabe que esse assunto daria pra gente ficar aqui horas e horas conversando mas eu queria de verdade agradecer aqui a sua presença a sua contribuição e saiba que foi muito rica Wagner de verdade muito agradecido eu fico extremamente feliz pelo convite né eu sei como eu falo a gente sabe que esse momento vai passar eu sei também que em outro momento a gente possa vir a dar continuidade nessa conversa com uma outra ênfase né de um outro momento realmente que a gente depois que a gente passar isso né como vai ser lidar com as coisas eu fico extremamente agradecido pelo convite aí né pela oportunidade de estar levando um pouquinho pras pessoas um pouquinho da compreensão da minha atuação profissional nesse momento maravilha Wagner obrigado viu obrigado você você acabou de assistir mais uma edição do programa empresários em destaque fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos um forte abraço e até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto